Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois Cabe até o meu amor, esta é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois Cabe até o meu amor, esta é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois Cabe até o meu amor, cabe em dois Cabe até o meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Coração não é tão simples quanto pensa